E aí pessoal, tudo bem? Eu só passei aqui e fiz esse vídeo pra avisar que lá no canal do meu amigo Player Eu fiz um vídeo pra ele e ele editou sobre Happier Tale e você conhece o seu Então passe lá se você quer ver tanto o seu que foi bastante pedido aqui E pra ajudar ele eu fiz esse vídeo e tá lá no canal dele Então vai lá, o link vai estar no card aqui e na descrição Até o próximo vídeo e falou Tchau